E aí turma, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo, no vídeo de hoje ó, vocês pedindo vídeo com a princesa, então vamos lá, mais um vídeo com a princesa, vou estar tirando leite dela aqui e mais tarde eu vou estar montando nela aí ó, já tem uns dias aí que ela está parida, então já não tem problema nenhum a gente está andando nela, vou estar montando nela aí e o bezerrinho atrás e hoje também eu vou revelar o nome dela aí que eu escolhi aí, bora bora! E aí turma, que gracinha, e olha só, o gomadinho está deitado aqui ó, vou pedir a princesa, olha a Rubi como é que está a moça, Rubi aqui também, e ela está ó, como é que está gordinha, já está conseguindo mamar sozinha ó, não é preciso a gente colocar mais para mamar, só que a gente tem que estar tirando leite, porque ela tem muito leite, então ele não dá conta não do leite sozinha, mas vamos ver como é que está gordinha, botar para levantar. as fute Diâncio a gente está chegando cada um monte de fraística, mas olha a gente que é que está gordinha, botar para levantar meu中國apilo, botar para levantar meu carro, deixar... atrbate meu Deus do céu, isso aqui é finitura olha que gracinha cara da mãe toda trocadinha olha está muito lindo viu turma é pincelha tá chumando porque ninguém dá pincel bora vem princesa bora 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 princesa aqui está com dois filhotinhos o filho dela e o filho o filho é na cola bora princesa bora 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 viva gac menina está ficando para trás bora bora in an E aí tu vê que tá nem aí não, ó, tá entumado com a titia dele pra ali, ó, e ela vai morar com a mamãe. Tá tirando essa vaca aqui, essa vaca é muito gata. Olha só a folga de cincelho. É, turma, aí tem a azurilha aí, ó, que tá junto com o Red Bull. Nem sabe, não sai mais em cima aí pra gente tá domando dessa forma. Então, o machinho que eu queria muito mesmo já nasceu, né, que é o filhinho de princesa. E tipo, não é do menino pequenininho, mas pelo lado também é bom, porque ele vai ficar mais ou menos o tamanho de Red Bull ou maior um pouquinho. Então pra cavalgada tá excelente, porque eles pequenininhos demais, às vezes não dá, se fosse filho de xerife, não dava nem pra montar. Era ser só lançozinho de cabreste e tal, mas também seria muito top, viu, porque a gente teria noção do tamanhozinho que ia nascer o trindinho, né. Mas, vamos colocar aí, né, de novo com o xerife, né, quem sabe, né princesa. É, turma, vambora, né. O peito aí, ó, que tava ferendo o 3D, tava dando problema, ó, grava, já deu, ó, já tô normal, tudo aqui. É, turma, vambora, aqui. É, menino, aqui, só tirar a leira de princesa. É grande demais a vaca. E como eu falei pra vocês, ó, a gente não tá passando do gêzinho dela, não. Fica junto, ó, só tá desleitando aqui, porque tem muito leite. Mas ela não tá dando lá essas coisas de leite igual eu tava dando aí no primeiro vídeo, aí na primeira vez que a gente tirou, não. Ele tá mamando agora, ele aprendeu a mamar, ó. Vocês falando que o picado teve mamar um pouquinho, mas o Danara aprendeu aqui, vai agora. Onde já usou, ó. Ryません, mas aquilo também não. AAAAAAA Ele vai pra carreiras do gê e quando eu levou o gê. Olha, velho,ertos do gê. E aí? Eu sei lá. Dá para lá? том Olha a alegria Tá bonitinha Tá uma graça, olha a tua Eita, que loucura, gente Cuidado que o bichinho tá aí dentro Aí, turma, passei pra Amanda aqui, ó Que princesa aqui pra tirar leite, menino Haja a mão, haja a coluna A bichinha é baixinha Amanda aqui tá firme Aqui, terminando aqui tirar Escorada nela aqui, ó Ela bem de rabinha arribada aqui, ó Gostando, tá nem aí não O donadinho tá ali, brincando Despertinho não, todo Nem parece o bezerrinho do dia que nasceu Tava magrinho Agora já tá gordinha aqui, dando pinote pra todo lado É tão grande que tá debaixo da passarela Do curral aqui, do passeio Aí, turma, prontinho, ó Ainda deu muito leite, ó O bezerrinho junto com ela E olha o tanto de leite que deu Agora, levar ela ali pra casa Pra amastar a gente e dar uma voltinha, né Olha só Quer beber o leite, ó O bezerrinho O bezerrinho Agora, bora Olha só Se inscreva no canal. O que é isso? Aí turma, prontinho Deixaram ela amarrada aqui E a gente vai cuidar dos afazeres aqui Desenvolvendo os poços Tá arrumando leite aí Inclusive a Amanda tá gravando aí Então lá no canal da Amanda Ataíde Vai ter vídeo aí Na lida aqui cedo com leite E a Amanda também pegou rubi aqui Pra tá cuidando dela aí Agora vamos deixar amarrada aqui Já volto com vocês montando um princesa aí Depois de muito tempo Pode ouvir um beijo Aí turma, prontinho Já coloquei a réguidinha aqui E vamos montar nela aí Depois de muito dia Sem montar nela, sem andar nela aí Vamos dar uma voltinha E os danadinhos aqui do lado Só gosta de viver correndo aí Pumando, chega tá cansado E já já eu revelo aí o nome dele Que eu escolhi pra ele aí Lendo os comentários aí Lendo vocês dando dicas aí E eu escolhi um nome aí bem top Viu? Até engraçado Papai, eu não tô colocando Nem um americanazinho aqui Nem nada Tô confiando, hein? Pera pra ver Papai, nem nada eu já tô, né? Pela pular aqui, menina É só uma peça, viu? Vê, né? uma princesa é bem moncinha viu eu acho que mais monstras que ei minha vaca mais monstras que princesa não tem não viu próximo mesmo parida aí ó e aí vamos dar uma voltinha aqui ó mostrar para vocês aí depois de muito tempo como tá como falei para vocês ver como é que ela tá mas tá tranquilo vamos dar uma voltinha aí vem neném vem vai menino a mesma treta dela aqui ó tá andando ela anda para baixa a cabeça um pouquinho vaca parida não gosta de cachorro de jeito nenhum olha o bote tá aqui ela já tá chismada sai bote mas tudo é mentira hein já chorado vai na frente olha só eu acredito que você não conseguiu uma cena dessa mensagem de vaca principalmente mini né o bezerrinho atrás ainda e o bicho já tá endoidando ó EM E aí o G1 e ى E aí é e aí walked out e fui embora você bom tá aqui ó euindo Dessa lions e é só separar as duas a pincel dos� já tá lá doidinha bora vem bora bêbado na frente agora a princesa vai querer correr agora tá andando rápido bora 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 Ele tá adorando essas aventuras. Quem tá adorando todas é ele. E aí? E aí? E aí? vai ficar mais tranquila vem bora brinqueza bora safado e e e e e E aí, turma, ela veio um pouquinho aqui, né, no começo, tem um pouquinho, mas tem muito dia mesmo que eu mexi com princesa, e assim, montando, né, botando para deitar, enquanto ela estava no período de gestação aí, estava a prenha, eu não estava mexendo com ela botando para deitar, não, era somente olhando, passando para vocês aí, aí agora, primeiro dia aí, colocando ela para deitar, até que espanhou, viu, e você, hum, ó, está mostrando, está mostrando, estou assado do que só ele. É, turma, então, o nome dele vai ser Bitelo, isso mesmo, ó, o nome até meio engraçado pelo tamanho dele, né, se fosse um bezerro normal, até que o nome não ia ser tão engraçado, não, mas Bitelo é o nome, praticamente, já está falando, né, Bitelo, bem grandão, mas olha o tamanho, mas eu gostei bastante desse nome, me identifiquei muito com esse nome e também acredito que pegou bem para ele. Então, o nome dele é Bitelo e também esse nome, Bitelo, é, de um boi também muito famoso, né, era muito famoso, que ele já morreu, né, um boi P.O., ele era muito famoso na época aí do Nelore, né, na época eu não acredito que até hoje tem filho dele aí, né, tem sêmio, então, um boi muito famoso mesmo, bom de raça, mas nem é pronto por isso, não, porque eu achei meio engraçadinho, né, Bitelo e o tamanhozinho dele, na hora que eu falar como é que é o nome do boi, Bitelo, cadê o boi, olha o tamanho, eita, mas é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje aí, ó, vocês pedindo vídeo com princesa, mostrando o bezerrinho, Bitelo, né, adeus o nome aí, vocês ficarem sabendo o nome do donadinho e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixo o comentário de vocês aqui embaixo, é, inclusive, vocês querendo mais vídeo com princesa aí, vou estar sempre passando mais vídeo com princesa e Bitelo aí para vocês, que é tipo uma novidade assim para a gente, né, bem diferente, e então, conteúdo muito top mesmo, olha o dono de princesa, bem mocinha mesmo, viu? Então, turma, um abração a todos aí, ó, não se esqueça de passar lá no canal, a banda tá aí de xingir o rústico, deixa o seu like aí, é, quem não for inscrito, já se inscreva no canal aí também e um abração a todos, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho